Eu agradeço você, mãe, por ter ido naquele lugar quando era bem pequenininho e tenho escolhido pra ser sua filha. Não fala assim que eu chore. Você sabe que eu odeio fazer drama, né? Sua filha sempre defende as causas perdidas. Isso passa com o tempo. Vamos tratar da doação que eu tenho um monte de coisa pra fazer assim. Claro, claro. Se você me falar pra onde é que os meninos vão quando dão aquela sumida, eu te falo que eu sei. Mas eu não quero saber de nada. Mentira. Eu sei que você tá louca pra saber quem é que te banca aqui. O que você fez dessa vez, Roberta? Nada. Ficou bravinha só porque mexi no caderninho dela, Patricinha. Peraí. Você leu o diário dela? Roberta, isso não se faz. Diário o quê? Não era diário. É só o caderninho que ela fica escrevendo letra de música. Não interessa. Você não pode fazer isso. Alice. Eu não quero ir no show da Eva Messi, pai. Agora já é tarde, filha. Já tive a ter me dito antes que era isso. Ela é uma mulher lindíssima e canta muito bem. E louca, que nem a filha. Ela veio do colégio quando soube que você tava no show. E é pra lá que ela vai voltar agora mesmo. Ah, mas eu não vou mesmo. Ah, é? É isso que nós vamos ver. Ou vocês duas param com isso, ou eu juro que vou trancar as duas num quarto até vocês se entenderem. Bom dia. Bom dia. Cadê meu supo? Eu vou pegar. Pela sua cara, a noite foi muito boa, hein? Maravilhosa. Bom pra você. O que você achou do Frão? Ah, ele é muito metido pro meu gosto. Ai, Lula, a impressão soa. Ele é... Incrível. Deu pra perceber. A gente vai pra casa dele em Angra esse fim de semana. Esse final de semana? Claro, por que não? E Roberta? O que tem a Roberta, Lula? Eva, a Roberta vem pra casa esse fim de semana. Ah, a Roberta tem uma cabeça ótima. Ela vai entender. Jura? A Roberta não vai entender nada. Nem ela, nem eu. É o primeiro fim de semana da Roberta. Você tem que ficar em casa com a sua filha. Ô, Lula, deixa eu cuidar da minha vida e você faz a sua parte? Cadê meu suco? Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Essa chave, hein? Tá ali. Tá de saída, pai? Eu vou fazer uns pagamentos. Ué, tô de folga, vem comigo que depois eu te levo no banco. Ah, é? É, pai. Ah, se eu pudesse eu ia com vocês. Ah, e por que você não vem, mãe? E tanta coisa pra resolver nessa casa, meu filho? Eu não vou te atrapalhar não, filho. Claro que não, né, pai? Vem, vamos lá. Eu posso saber onde é que vocês vão? Eu vou no colégio buscar o João. Quero conhecer melhor aquele lugar lá. Ih, filha, desculpa, mas eu não vou poder ir com você. Ué, mas por que não, pai? Eu prometi à sua mãe fazer umas compras e... Ah, que bobagem é o seu. Não é nada de importante, pode ficar pra outro dia. O banco é que pode ficar pra amanhã. Então tá, é o senhor que sabe. Tá bom, tá? Tchau, meu filho. Beijo, tchau, pai. Eu amo vocês. Beijão. É... Você devia ter ido com ele. Ah, deixa o Lupe ficar com o João. Dele o João não tem vergonha. Tá tudo escuro, não enxergo nada Quanto mais eu te procuro, eu não te vejo O frio da noite, alta madrugada Ando a cidade atrás de um desejo Rodo becos, vielas, palácios, favelas Tentando te encontrar Fico alucinado... Até logo. Bom final de semana pra vocês. Se cuidem, se comportem Dona Ofélia Dona Ofélia, que prazer enorme Que Deus, senhora As minhas botas estão limpas, Jonas Não precisa lamber Dona Ofélia, por favor Eu não quis sem... Não quis sim, se não quisesse Não teria feito Sejamos práticos, não é? Como a senhora preferir Posso saber que história é essa De vir buscar o Tomás mais cedo na escola? É só neste primeiro final de semana Depois da volta às aulas Pros alunos, enfim Começarem a se adaptar aos pouquinhos Eu acho bom porque eu paguei Período integral E o valor não é barato Então eu quero que o meu neto Fique período integral Sem dúvidas, Dona Ofélia O ensino que nós oferecemos aqui É de primeira qualidade Tomás, você tá aprendendo alguma coisa aqui? É claro, vovó Claro Ótimo Jonas, até segunda Melhora o teu discurso até lá, tá? Até Eu vou me esforçar, Dona Ofélia Pena que você vai ficar aqui Acho que é tá com sumão, cara Tá com o meu celular, né? Tô Bom, então vou nessa Se precisar, já sabe Valeu, bato o fio, pode deixar Isso, fui Cuidado, hein? O gênio da informática Sim, claro, você Seja bem-vindo E o senhor é o... Eu sou o humilde diretor deste colégio Claro Jonas Ararito Prazer, em carne e osso Seu colégio é muito conceituado Fruto de muito trabalho Queria conhecer melhor o colégio, posso? Perfeitamente Arthur Por favor Oi, doutor Jonas Faça um tour de apresentação do meu colégio com o doutor Lupicini Ele não teve tempo quando veio matricular o irmão Claro, com prazer Fala, mano Ô, João Vim te buscar E aí, gostou? O que que tu acha? Doutor Lupicini Fique sabendo que o João É um dos melhores alunos do meu colégio É Vim conhecer o colégio melhor Bora Mó orgulho de te mostrar tudo por aqui Vambora? Vambora Agora O senhor vai adorar o passeio Por aqui Quer saber? Não aguento mais esses fins de semana sem nada pra fazer Ai, amiga Final de semana é a melhor parte Eu adoro Pra quem tem pra onde ir, né? Você pode passar o final de semana lá em casa Sério? Quer dizer Sei lá, não quero te atrapalhar, né? Deixa disso Lá é quase uma república Eu alugo um quarto E é a casa do Vicente Sério mesmo, amiga? Ia ser perfeito E ainda tem a minha irmã Mais uma pra nossa diversão Ai, então demorou Eu vou Ai Mas tem mais uma coisa O que? Tem que avisar o Jonas Se é só isso, vamos lá Pega as suas coisas Tá Tchau Alícia Não vai entrar? Cadê meu pai, hein? Deve estar ocupado, né? Sua mãe não prima pela pontualidade Acho melhor chamar um táxi Você não vai sair daqui de táxi Prefiro que eu vá com a pé Vicente, Vicente Por favor Você se incomoda de deixar a Roberta em casa? Não, nem pouco Ótimo Vamos? Juízo, hein? Juízo, hein? Juízo, Juízo Juízo, Juízo É, parei Eu preciso continuar a minha reunião E a festa? Que festa? Ah, não ia ter uma aqui? Ah, eu cancelei Eu tenho muita coisa pra fazer Ah, mas como assim cancelou? E eu? Você estuda Olhos sempre no futuro Lembra? Lully Esqueceram de mim? Ah, é? Sua mãe falou que ia mandar alguém da gravadora te pegar E a Eva tá onde mesmo? Em Angra É, em Angra Mas ele foi com quem? A minha mãe e o pai da Cinderela em Angra? Ai, eu nem sei o que te dizer, Roberta Nem preciso Espera, você vai sair? Lógico Fica, fica comigo Aqui? Eu não fico aqui de jeito nenhum Eu posso ir pra aí? Fechado então, amiga Obrigada A gente agora vai morar aqui? Que sacrifício, hein, priminho? É, eu tô pagando pecado Tomás, nós temos que ajudar a Silvia Claro A vó Sem discussão Onde é que eu vou dormir? No quarto azul Priscila Ei, Carla Sério? Claro Claro que eu posso te ensinar geometria espacial É, fala o endereço Nossa, eu não entendi nada Que jeito, sem o mundo não é pra entender, não? É, eu tô mais menos ainda Por quê? Ele falou alguma coisa? Não, ele... Ah, deixa eu ir pra lá Cente, cadê a Beck, hein? Isso aí Vocês vão sair? Vou levar a Márcia no restaurante do Genaro Ah, legal Filho Fim de semana em casa, mãe Ah, filho Se você tivesse falado Era só você me avisar que eu pegava um ônibus e ia te buscar Ah, não precisa, né? E cadê o Raul? Foi no mercado comprar arroz É? Ah, então vou dar um susto nele Uhum O que que é isso, mãe? Vai atrás do teu irmão Depois eu te conto Coisa boa Beijo Beijo Eu não acredito que você veio É claro que eu vim Você acha que ia ficar sozinha em casa? Nunca Mas é sério que tem lugar Pra dormir aqui mesmo? Ah, claro que tem, né, Alice? Ai, meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Vai ter festa hoje? Tchau 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 Você não tava de castigo? É Como é que você serve da escola, hein, Pedro? Nossa, eu amei que você veio Você pulou o muro ou saiu pelo portão mesmo? Tô vindo andando, gente Não, andando aqui não foi, impossível Tá, eu andei e depois eu corri Ah, tá E não vai dar problema, Pedro? Acho que vai, mas não tem problema Gente, como é que todo mundo veio parar na Vila Elen? Eu moro aqui A minha história é mais comprida Depois eu divido com vocês Ai, Lula, eu tô cansadona Vamos pra sua casa? Vamos, vamos Meninas, a gente não é no restaurante do seu hotel, hein? Ah, é verdade Vem comigo, amiga Gente, peraí, peraí Liberdade, cara Uhul Liberdade Bebeca, tudo bem? Bebeca, cadê o doce que... Bebeca, eu ia fazer a capa de uma revista de saúde, cara Ah, Vicente, desculpa Aqui, você quer que eu faça outra pra você? Agora que eu aprendi a cozinhar Não, 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 deixa, deixa, deixa Deixa que eu me viro A sua irmã tá aí com umas amigas do colégio Carla chegou Oba, oba, oba Ih, olha só que legal o livro que ela tá lendo Bom casmo Ah, você gosta? Não, mas eu adoro livro de mafioso Ele mata muita gente Não tanto quanto você, que me mata do coração Poupinho Aqui, se é que você não vai fazer foto de fruta, vamos fazer minhas fotos? Ah, pode ser amanhã? Talvez, pode ser Obrigada, Vicente Você é um popo Quem é? É o Genaro Oi Oi Mamma mia Mas você tá cada dia mais bonita, hein? Ai, obrigada, Genaro Você que tá um gato Adorei a roupa É? E as meninas catitas vão querer o quê? Catitas? Gatinhas, amor, é meu Gostei de você Todo mundo gosta dele aqui na vila, menos a Tereza E Tereza, Tereza tem um péssimo gosto Ô, 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 outra menina bonita Disseram que é aqui que tudo acontece É, tudo é muito, ragazza Mas aqui se serve uma boa comida, recebe-se bem as pessoas Tem música? É, de vez em quando é uma musiquinha assim, mas difícil é encontrar quem cante bem, não? E tem alguma coisa pra gente comer? O cardápio inteiro É, opa, tô morrendo de fome Ah, eu nem tô Tá com medo de perder a boa forma? Nem tô O cabular é extenso, hein? Cinderela Ô, ô, ô Sem briga Aqui fica quem é de paz, tá bom? Genaro, eu vou subir e depois eu volto, tá? Tá bom, vai lá Tchau E as meninas vão comer ou preferem ouvir as minhas histórias? Ah, eu prefiro as suas histórias, já As duas coisas pra mim Eu também Ai, amiga, sei lá, eu acho que você tá linda assim, sabe? Com essa roupa Vitória, aprende uma coisa com a sua amiga aqui Cada ocasião merece uma roupa especial E eu tenho uma perfeita pra você Pra mim? Mentira Ai, não acredito Agora você... Ô, Pedro, deixa eu ficar com vocês, por favor, cara Não, você é muito novo, cara Novo? Eu já tenho quase 14 anos Como se vocês fossem muito mais velhos, né? Tá, mas nessa idade faz toda a diferença Ô, Pedro, Pedro, deixa o moleque com a gente, vai Qual foi, Diego? Vai querer me ensinar a lidar com o meu irmão? Ih, peraí, peraí, peraí A gente vem aqui pra se divertir, vocês vão ficar cheio de hinhinhinha Qual foi, cara? Tá certo Tomás tem razão Mas então diz aí O que tem de bom pra fazer aqui? Não faço a mínima ideia Fiquei preso no colégio a semana inteira igual vocês Tá vendo como é que vocês precisam de mim? Eu saco tudo por aqui Ah, então fala aí, ô sabichão Qual é a boa? A boa? A boa A boa é a boa Não sabe de nada Vem cá, eu vou te falar com a boa Vem aqui A boa é que você vai pra casa A gente vai te levar E depois a gente decide o que fazer Ah, não? Não, guaxinim Não, guaxinim Vambora 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 Mãe, perdeu o guaxinim Toma Para com isso, Pedro Os amigos, quem são? Então, esse aqui é o Tomás E esse menino aqui é o... Qual é o seu nome mesmo? Engraçadinho você, né, Pedro? Prazer, dona Beth, sou o Diego Nós estudamos com o Pedro Ah, sejam bem-vindos Obrigado Estão com fome? Eu vou preparar alguma coisa pra vocês Ô, bá Não, 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 mãe Não precisa não Que a gente tá saindo daqui a pouco, tá? Imagina Se eu vou deixar vocês saírem de casa com fome Tá maluco? Aqui em casa não Olha o meu irmão aí Foi mal que eu digo Nem aqui, nem em lugar nenhum, né, cara? A gente não precisa disso aí pra se divertir, não Ô, Pedro Tive uma ideia Por que a gente não vai no Vargenaro? É animado e a comida é boa Que tal? É uma Vambora Ah, então partiu, né? Não, não, não Você vai ficar, tá, jovem? Ué, por que fui eu que dei a ideia, Pedro? Tá, mas a gente que vai executar Tudo certo? Amigo, você não viu aqui longe? Não, aqui é do outro lado da rua E tá passando aquele filme de vampiro Não, adoro filme, livro, tudo de vampiro Não, a Vampiro do Mal tem umas roupas tão incríveis É, eu tenho medo de vampiros assim Ah, é que nada Agora eu tenho um monte de vampiro bonzinho A gente tá falando daquela trilogia maluca que enlouqueceu todo mundo Claro Gente, isso é literatura de quinta Na sua opinião, porque pra gente é tudo de bom Ah, pelo amor de Deus, Alice O que é, Vicente? Vampiro é ótimo Suspense, ação, romance também Vocês pegaram a senha da imbecilidade Só porque a gente gosta de ler livro e ver filme de vampiro? Só? Isso é quase crime Do seu ponto de vista, né, Vicente? Não, não, não Vamos pra cá Vem, senta aqui Todas sentadas ali Vamos, gente, rápido Vamos Vai, 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 vai Calma Sentadas de castigo agora Que eu vou dar aula de literatura A Roberta vai passar o final de semana comigo E resolver trazer a bonitinha pra cá Me caça, sua caça Obrigada Primeiro que a caça é minha, né E eu deixo ele morar aqui porque eu sou muito boazinha Ah, é? Eu achava que ele era o seu filho Ah, Deus me livre Ela fala assim, mas não vive sem mim Hum, esses dois se amam Eu adoro a sua mãe, Roberta Um mulherão ela, né? É É a vamesa de todos Gente Corpão Linda Linda, linda, linda Canta bem Não falta nada nela, gente A Roberta veio aqui pra se distrair, não é? Por que a gente não fala de alguma coisa que ela ainda não sabe? Por favor Aqui dessa vilinha? Ah, adorei a vilinha Roberta Tô tirando um bolinho de aipim do forno que tá daqui, ó Adoro bom de aipim Pai Tô trabalhando minha filha, o que que você quer? O Pedro Tá de castigo Não Ele desapareceu É claro que não Ele deve tá metido em algum canto Procura direito o que você acha Não vai dar Marquei com as amigas, não vai dar Ah, Pilar, por favor, minha filha Ah, por favor, digo eu, pai Tô atrasada Não vai dar, passei aqui só pra te avisar isso Não me faltava mais nada Onde será que se meteu esse garoto? Parece que fugiu, né? Gente, olha O filme não tem conflito, o filme É claro que tem Ele ama ela, só que ele não quer machucar a mocinha Ah, ele é tudo de bom Um bobo alegre, e a mocinha? Ai, você vai falar mal dela também, Vicente Gente, quem escreveu o livro Conseguiu reunir em uma menina Todos os conflitos e insegurança de uma mulher, todos E não é essa a ideia? A ideia é ter consistência Vicente, isso é pra você que é letrado A gente gosta de romance, de comédia, de um pouco de sexo Qual o problema? Vampiro não faz sexo Quem foi que disse que não? Toda a literatura Vicente, se vampiro não existe, então não precisa ter coerência Cada um que faça o seu, Horas Desisto Depois dessa, eu vou pro meu quarto Ai, que ótimo, porque eu preciso tomar meu banho, meninas Amigo, o chuveiro é elétrico Ah, é ótimo, vai sossegada e eu vou dar uma volta na vila Preciso ver a minha? Amiga, tem que falar de coisa chata Saudade Eu também tava louca pra ti Tudo bem com você? Tudo bem Ih, o Vicente disse que você trouxe uma amiga A Marcos, ela veio passar o final de semana com a gente Gente, tá ficando animada Vocês vão sair? Vamos no restaurante do Genário, tá afim? Acho que não Tenho que me preparar pra amanhã Hum, e o que que tem amanhã? Será que eu posso ficar sabendo, dona Bec? Vicente, vai me fotografar Ai, Bec, é melhor você tomar cuidado Com o quê? Bec, você já percebeu o que que acontece quando os caras ficam perto de você? Como assim, Carla? Bem perto? É, mana, bem perto Já reparou na cara? No jeito deles? Algum problema com o meu desodorante? Não, Bec Nenhum problema com o seu desodorante Quer saber? Deixa pra lá O pior de tudo é que eu gosto do Vicente Eu também Pai Eu falei que o Pedro não tava aqui Mas pra onde será que ele foi? Eu sei Então quer me fazer o favor de me dizer? No mínimo pra algum lugar proibido, né? Ele tava de castigo Acho então que ele não é muito obediente Eu vou ligar pra mãe dele Pode deixar que eu ligo, fica tranquilo Melhor assim Eu vou sair com os amigos Não quero estragar a minha noite com um menino qualquer Tá, vai lá Amiga, essa por exemplo Você tem que usar com uma blusinha sequinha, básica, entendeu? Nossa, essa saia é linda Ai, você arrasa no modelito Vic, o que você acha de eu ir com essa hoje à noite? Bonita? Ai, eu gosto Nossa, que lindo esse babadinho Lindo, né? Ai, mas eu acho que você podia me emprestar uma pra hoje também, né? Mas é óbvio que eu empresto uma bem linda pra você arrasar Isso Muito linda e bem sexy, tá? Tá Porque hoje, hoje eu quero pegar o Pedro de jeito Ai, amiga, meu pai nem me ligou hoje Jura? Nossa Poxa, Alice, eu nem sei o que dizer Eu já devia estar acostumada, né? Ele sempre achou que dinheiro substituía a presença Ai, isso deve magoar muito, né? Magoar demais Sabe que às vezes eu penso em não gastar mais um centavo dele só pra ver o que acontece? Eu duvido E ficar sem essas roupas perfeitas Olha, até parece que você ia conseguir, tá? Não Definitivamente não Eu sabia Pronta pra começar o desfile? Sempre Agora Ai, que lindo Oi, João Você mora aqui? Eu? Não Que ideia Eu só vim visitar uns parentes Ah, a casa é linda Que isso? Que casa mais brega e antiga Ah, mas eu adoraria morar numa casa assim Exatamente como essa E com uma família enorme lá dentro Esquece isso Deixa eu te falar Como que você veio parar logo nesse fim de mundo? Ah, eu tô adorando Foi a Carla que me convidou E tem um monte de gente do colégio Vem cá que eu te mostro Não, na verdade não vai dar Porque eu tenho um compromisso mais tarde E eu também já tô de saída Ah, então tá Então depois a gente se fala Tá, tudo bem Tchau, tchau Tchau O que que foi, mãe? Tava esperando seus amigos saírem pra gente conversar Sobre? Sobre sua vida no colégio Tá, mas o que que tem? Eu faço as perguntas e você responde Que tal? Tá bom Tá tudo certo no colégio Você já desistiu de conhecer o Franco Albuquerque? Foi o Raul, né? É impressionante como esse moleque não consegue ficar de boca fechada Que tipo de vingança você pode querer, Pedro? Mãe, esquece isso, tá certo? Você esquece Vem cá Você sabia que o meu professor de português e literatura mora aqui na vila? A gente pode mudar de assunto Tudo bem Mas eu não vou deixar isso barato Vamos aproveitar que o Pingo saiu com a Lully Pra gente comer Você gosta de café com leite? Adoro Ai, eu também Ai, esquentei um pãozinho no forno pra gente Tereza, você tinha que ter filhos Mas eu tenho Só vocês Vamos, falando sério Mãe na minha cabeça tinha que ser assim Igual você Igual a mim como? Sempre ocupada, carinhosa Cuida da casa, essas coisas E a sua mãe não faz isso com você? Minha mãe é Eva Messi Tudo gira em torno dela e por causa dela Acho que no fundo todo artista é assim Nem é É gente que tem equilíbrio Você tá julgando a sua mãe muito severamente Mas ela não queria ter filho Pra você ver, eu só tô aqui hoje porque ela foi pra Angra Passar o final de semana com um cara que ela conheceu ontem É que ela é moça Uma ótima desculpa quando ela quer desaparecer e fingir que eu não existo Ah Come esse bolinho Essa magia dá um tempo E então? Ninguém atende lá na casa do Pedro Vai tentando até conseguir Que agora eu tô de saída Ah, então deixa o motorista pra mim que eu também vou sair Tudo bem Mas só depois que você localizar a mãe daquele responsável Eu canso de te avisar sobre essa gente Mas você não me escuta, né? Você tá falando dos alunos? Claro Ah, claro Por favor, tenha paciência Esses jovens são de famílias muito importantes Nem todos Que seja Mas a maioria é Vai tentando Ai, que saco Filha Não quer dizer que o alunão tá gostando do colégio, mãe? Ah, não sei se é ciúmes Mas ele vive reclamando que estudando um colégio público Enquanto você estudando um colégio é importante Bora ver se pode Tanta coisa importante em jogo pra ele pensar Ele tá se preocupando logo com isso, né? Ano que vem eu falo com o Jonas e tento uma bolsa pra ele Pode ser, né? Quem sabe a senhora consegue Vai Acho que tá vibrando aqui, ó Ai, atende pra mim Alô? Alô? O que aconteceu? Sei, desligaram E quem é? Não dá pra ver, é número restrito Ah, se for importante, ligam de novo Tá aqui, minha caixinha E aí, Pedro? E aí, Tomás? E aí? Fala aí Bora sair, cara Vamos? E tu me espera tomar banho, então? Vai lá, vai lá Pode ser? Então Vocês podiam ir no restaurante do Genaro É, o Raulzinho falou É bom mesmo Relaxa Você não vai sair, não? Não Por quê? Fica na sua, coisa chata Que isso, João? Não se trata irmã desse jeito, não, cara Que isso? Que irmã? Ó, você é moleque, tá bom? Vai pro seu quarto Não fiz nada, Lupe Tô jogando Agora! Onde você viu? O moleque tá com vergonha de alguma coisa Tá com vergonha dele mesmo Moleque atrevido Vem cá me abraço, vem O que você tá vendo aí nessa revista, hein? Filme 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 Vocês estão sem a Líder? A gente sente falta da Alice Eu sei E você é da Márcia Sinto mesmo Coisa chata esse colégio A Alice adora o colégio Sem ela fica chato Isso porque vocês não têm vida própria Ah, e você tem? Tenho Ah, ah E eu vou daqui a pouco pra casa dos meus pais Sem precisar imitar ninguém Eu bem queria saber onde ele tá Ele quem? O Pedro Ele não tá no colégio Fala baixo Você sabe onde ele tá? Ô, Duda Vai, vai retocar seu gloss que tá sem brilho Sossô Sua roupa tá amassada E, Maria Acho melhor você dar um jeito no seu cabelo Que tem um fio fora do lugar Gente, o que que viu na Vitória pra demorar tanto pra colocar uma roupa? Hum, se ela for experimentar cada produção que eu separei pra ela, bota tempo nisso Imagina Mas nesse restaurante a gente tem que assim, tão arrumada, tão chique? Não Eu, por exemplo, vou bem assim, basiquinha Ah, Alice Basiquinha Basiquinha Fala, basiquinha Fala, basiquinha Meninas Por favor, vocês vão me desculpar Eu tô tentando me concentrar Só que vocês não param de falar Eu não consigo ser da primeira linha Preciso preparar a minha aula Nossa, Arthur Desculpa, a gente só tá conversando Rindo Falando Sem parar Arthur Faça um favor pra mim As três Lá pra baixo agora Porque essa aqui é a minha casa E não é uma pensão de estudantes Então eu acho melhor a gente esperar a Vitória lá embaixo, né? Eu acho muito bom, Márcia Que horror, Arthur Fred Caraca, Tereza Arrasou um modelito, hein? É pro Genaro Olha, Lúlia Você me respeita, viu? Eu botei esse vestido pra mostrar pra Roberta Que eu sei me arrumar de vez em quando Ah, quer dizer que você e o Genaro estão... Vocês vão se vir brigando, mas eu acho, ó... É, não é achar nada, não E não adianta procurar que não vai encontrar, tá? E por que a gente vai lá mesmo? Porque o Carcamano tem um cozinheiro maravilhoso E eu achei que você ia gostar da comida Ah, então tá Vamos lá ver o cozinheiro do Genaro Você vai gostar da comida, tá? Claro, da comida Vamos embora que eu tô morrendo de fome Cadê o Pingo? Ah, tá lá fora, né? Morto de fome Então, entendeu tudo? Entendi Só não entendi porque eu não posso ficar lá com vocês Eu já te expliquei Porque você ainda é muito novo Precisa crescer, né? Eu já cresci, né, Pedro? É, então você tem que me provar primeiro E você vai começar me ajudando, tá? Você só tá arrumando encrenca Mais ou menos, né, cara? Porque eu não queria ficar preso naquele colégio o final de semana inteiro Mas e se a mamãe descobrir? Relaxa, que ela não vai descobrir É só você fazer o que a gente combinou Não tem erro, Raul É só você atender o telefone dela Tá certo Se eu fizer o que você tá me pedindo Na próxima eu posso sair com vocês? Vamos pensar, vamos ver Tá bom? Aí, Pedro Tua mãe manda muito bem na cozinha, cara Ei, graças? Vamos Bora Ó Viu? Alô, Rosi Oh, boy Ih, olha lá Chegou a periférica Pinderela? Meia noite você vira abóbora, sabia? Ah, gente, que saco isso, hein? Elas não se dão? A filha do homem tá embaixo dos lençóis com a minha mãe Se a sua mãe se desse ao respeito, quem sabe ele não estaria aí? É, quem sabe? Nada disso, nada disso A gente veio aqui pra se divertir Boa, Tereza, isso mesmo Cuidado, hein? Alice, vem, Alice Nem morta Quer saber? Dane-se ela, né? Eu vou sim Vamos? Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim Você me vê um bolinho de bacalhau, por favor? Pra mim, uma soda Não, na verdade, eu quero um bolinho de aipim É Eu quero um suco de laranja, tá? E eu quero um refri Não, muda Essa salada, alface, é crespo ou americano? Na verdade Tem suco de quê? Suco de limão Eu quero de limão Eu quero um hambúrguer com fritas Uma caipirinha Pra você, no máximo, um suco de limão batido com gelo e açúcar Tá bom, tá bom Vai, tá valendo Que verdade pra beber Que velha essa molecada comendo, tá me dando uma fominha Até congresso de contabilidade te dá fome, vim Agora o Genaro vai entender o que eu passo todos os dias Ah, é? Pois você vai ver como eu resolvo isso já já, viu? Do meu jeito Eu não sei, cara Eu não sei, cara Peraí, você tem batata baroa? Eu quero tudo Não vai subir Não, para todos Tartinha frita Silêncio Chega Tá muita bagunça isso aqui, ah Eu vou resolver o cardano pra vocês, tá bom? Va bene così Va bene così Ah, Hugo, vem cá Olha, hambúrguer, batata frita e refrigerante pra todo mundo Ah, seu Genaro, mas eu não como hambúrguer com batata frita Hugo, uma outra coisa Uma garrafa de água mineral pra esta magrelinha Que tem uma cara de quem gosta de chupar gelo E comer folhinha de rúcula, não? Seu Genaro E fica quieto você Aqui assim Manda quem pode Obedece quem tem juízo E para se ler Então quer dizer que o Pedro fugiu do colégio Exatamente É, e agora eu tô preso aqui nesse colégio Vou até falar com a mãe dele Também tô trancado aqui Vai ter uma festa aqui em casa E você já viu como é que é, né? Na Zona Sul? Ah, claro Eu moro na Zona Sul, é Ah, para com isso, garoto Eu sei muito bem onde é que você mora Olhei na tua ficha aqui Esqueceu que o seu filho é do dono do colégio Você não tinha esse direito, Pilar Ah, agora eu já fiz, tá? Olha só Tô achando que o Pedro tá por aí Procura ele pra mim Daqui não saiu nem morto e amarrado E se você quiser ver o Pedro Vem aqui você e veja Por que você não pode sair daqui? Posso saber? Liga pro telefone dele Só cai nessa maldita caixa postal Bom, então eu não sei onde ele tá, tia O que é isso? Você tá querendo me dizer que o Tomás sumiu? Bom, sumiu já é exagero, né? Ele não tá em casa, gente Só isso Vai ver, ele não gostou das instalações E agora, querida, se não der pra ajudar Não atrapalha, tá? Inconcebível, inconcebível Que esse menino tenha saído Sem me pedir autorização Eu escutei ele falar no celular Alguma coisa sobre uma aula Aula? Que aula? Aula era tarde, olha que era ação Tem razão A tia Ofélia tem razão Eu vou sair pra procurar o Tomás Ai, aonde? Sei lá, aqui é que eu não fico mais uma noite Que isso? Débora, volta aqui Débora, volta aqui Volta, Débora Eu vou chamar a polícia Pro Tomás ou pra Débora? Silvia, eu não vou responder a sua pergunta Desculpa, tia Olha só Não fica preocupada De repente ele foi dar um rolé E resolveu desligar o celular Rolé Rolé Se ele não chegar até meia noite Eu vou chamar a polícia sim Então, vocês vão querer mais alguma coisa? Bom, então eu tava pensando e de repente Nada, nada não Bom, eu vou subir, vou dormir, tá? Tchau Tchau, tchau Tchau Bem pensado, eu acho que eu também vou Boa ideia, Tereza, eu vou com você Começou mais uma batatinha, dona Tereza? Se embora, Pingo, já? Eu nunca posso comer nada Coitado Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha aqui Seu, Genaro, nem pensar Babelê-cozir Babelê-cozir Vai, Pedro, já vai puxando a minha Vamos embora, já Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai Ferma-se, Lene Eu não demoro, mãe Ei, a gente vai uma hora dessas Eu vou, vou só lá na esquina, já volto Você tá tramando alguma coisa, Raul Imagina, mãe, vou só ajudar o Pedro, né? Ah, ajudar o Pedro? Isso, agora dá licença, mãe Pode começar a me contar tudo Tem coisa aí Anda, fala Uns incompetentes, todos vocês Eu pago uma fortuna a vocês pra nada Como é que o Diego sai de casa sem ser visto? Eu tenho cães, alarmes, vidros blindados Pra quê? Se é supervisionado por um bando de incapazes Onde é que tá meu filho? Ele tá aí, em qualquer lugar, aprontando mais uma besteira Alguém sabe onde ele está? Muito bem Pode falar Pode começar a falar, Raul Ai, é o seguinte, mãe Pedro ficou de castigo no colégio e resolveu fugir Pronto Ai, 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 meu Deus O que que eu faço com o Pedro? Não faz nada Deixa que eu ajudo ele Eu vou resolver uma parada aí que vai melhorar a situação dele Parada, Raul? Uma parada, mãe Vai, confia em mim Depois eu te conto, por favor Valeu, mãe Tá tudo escuro Não enxergo nada Quanto mais eu te procuro Eu não te vejo O fim da noite Alta madrugada Quando a cidade Atragem um desejo Roda o vento Tá bem Você não dança, Pedro? Não, agora não Poxa, nem comigo Sabe o que que é, Vitória? É que eu tava botando pilha quando eu disse que a gente ia sair Você tá falando sério? É porque eu não quero me prender a ninguém agora Tá Amiga, eu... Eu não quero mais ficar aqui Eu vou subir, tá? Tudo bem, eu vou lá Mais tarde Vai ficar a noite toda aí feita estátua? Quê? Vai ficar a noite toda aí feita estátua? Olha elas, cara Braca, tão arrasando, hein, Pedro? Vamos ali dançar, cara Será? Vou embora, cara Vem, vem, vem Ai, pai, eu vou embora Eu não aguento mais ver essa bagunça Que bagunça, Silene? Olha lá, tão se divertindo Aliás, eu também Ah, pai, não dá Amanhã isso aqui tudo vai estar um caos Ah, eu adoro caos Ô, Silene, vai embora Vai, eu fecho tudo por aqui Vai Tudo escuro Não enxergo nada Quanto mais eu te procuro Eu não te vejo O frio da noite A alta madrugada Não há cidade atrás de tudo Rolto os leitos que elas Falam-se os pavelas De vez em qualquer lugar Fico alucinado Você entende? Eu não quero tirar foto da manhã, não Ah, jura? É, essa comida toda que eu comi me fez mal Por que? Você está doente? Você comeu alguma coisa estragada? Não, Vicente, acho que eu comi demais Eu estou uma porca de tão gorda Jura, Bec? Eu quero ir mal olhando assim Estou sim Olha só que vergonha Ó Viu? Você não consegue nem olhar pra mim Não é isso, Bec É que você está ótima Olha pra mim, jura Você está muito bem Jura? Olha bem Não tem uma grama fora do lugar E as espinhas, Vicente? Come tanto chocolate Que eu acho que eu estou cheia de espinhas Espinhas? Ai, Vicente, você é distraído Olha mais perto Não tem absolutamente nada de errado com você Foi você que me ligou? Raul E você sabe onde o Pedro está? É, claro que eu sei, né? Como você sabe? Acontece que o bom rapaz é meu irmão Ah, tá Eu cansei de segurar a onda dele lá em casa, sabe? E você se incomoda de me levar até seu irmão? Estava o tempo todo dizendo que o Pedro era o bonzinho E que o Pedro estava certo Garoto, não divida seus problemas comigo que eu não estou nem aí Ok Mas a informação vai ter preço Você está ligada, né? Claro que eu sei Bambino Eu preciso dormir, eu estou com sono Você tem a cara de ser a pessoa mais responsável daqui Então vamos fazer o seguinte Você vai ficar com a chave Depois você fecha tudo E amanhã eu passo na tua casa e pego a chave Bambino, assim? Passa Ótimo Aqui tá Adio Adio, Bambino Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras Meu pai vai adorar saber disso